Olha, mas quem vem lá é o meu Olha, olha! Olha, olha! Na alegria ou na tristeza Na saúde ou na doença Não te deixarei No dia bom ou dia mau Independente do final Contigo estarei Não te deixarei Na alegria ou na tristeza Contigo estarei Na saúde ou na doença Não te deixarei No dia bom ou dia mau Independente do final Contigo estarei Não te deixarei Não te deixarei No dia bom ou dia Não te deixarei No dia bom ou dia No dia bom ou dia Não te deixarei No dia bom ou dia Não te deixarei